Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje eu estou trazendo um vídeo diferente, um vídeo muito legal e interativo, onde vocês vão poder conhecer toda a geografia do mundo do One Piece, inclusive acompanhar toda a trajetória que eles fizeram e o ponto que eles estão e como provavelmente já estão muito perto aí do Reino Antigo e de Raftel. Você já se perguntou, por que os chapéus de palha cruzaram duas vezes a Red Line? É uma pergunta confusa se você parar pra pensar. Pensa aí por um segundo, por que eles cruzaram a montanha reversa e depois por que cruzaram novamente ali pelo arquipélago de Shaboud, onde tinha Mary Jones e tiveram que passar pela ilha dos Tritões? É uma pergunta confusa que talvez você quebre um pouquinho da cabeça pra entender o porquê eles fizeram isso. Eu trouxe um mapa aqui totalmente interativo, muito legal, onde a gente vai acompanhar toda a jornada que eles fizeram pelos pontos principais. Então eu espero que vocês se divirtam com esse vídeo. Eu vou deixar esse mapa também aqui na descrição depois pra vocês se aventurarem e conhecer um pouquinho mais o mundo do One Piece e tentar entender a geografia do mundo e por que eles cruzaram a Red Line duas vezes e por que também não é possível voltar pra trás pra chegar na última ilha da Grand Line. Então tudo isso vai ser respondido nesse vídeo. Vamos lá! Então vamos lá! Vocês tem que ter primeiro que não é um mapa oficial desenhado pelo Oda. É um mapa feito por fãs, mas um mapa muito legal que praticamente replica toda a viagem do Luffy e dá pra você contextualizar toda a geografia do mundo e entender como funciona essa jornada e esta cruzada duas vezes pela linha vermelha. Começamos aqui pela Vila Fuxa, que é onde o Luffy inicia sua jornada, onde ele encontra o Shanks, onde ganha seu chapéu de palha, consome a Gomu-Gonomi e parte em um barril, fica no Reino de Goa. Se você ver um pouquinho mais próximo aqui temos a Vila Shimotsuki, que é a Vila do Zoro, onde ele se perdeu, ele não conseguiu voltar pra Vila Shimotsuki. Então o Luffy parte no barril e ele cai aqui onde ele encontra a Alvida, e onde conhece o Kobe, e após esse embate eles acabam em Shellstown, onde o Zoro acaba entrando pro bando do Luffy, o primeiro companheiro do Luffy, e aqui onde conhece o Morgans, mão de machado. Então esse aqui é mais ou menos a jornada. Partindo aqui, a gente chega em Orangital, que é a Vila onde eles conhecem a Nami, onde encontram o Buggy, e a Nami entra provisoriamente para o bando como sua navegadora. Eles partem e param aqui no Gaimon, o Gaimon é aquele tiozinho que fica dentro de um baú preso, e ele dá o primeiro mapa da Grand Line, pro Luffy e companhia. Eles partem e chegam aqui, Vila Sirupi, o Usopi, beleza? Todo mundo lembra do Usopi, né? Deus Usopi, e onde eles conseguem o Goi-Mari, tá? Perfeito? Onde eles conseguem o primeiro navio deles. Eles iniciam sua jornada, e aqui nesse Recife de Coral, aqui é onde eles encontram o Johnny Osako, onde o Usopi dispara, vai testar as armas do Merry sem querer acerta eles, mas eles são amigos do Zoro e tudo acaba... Tudo acaba bem, vamos colocar assim, né? Eles chegam aqui no Baratie, onde eles precisam recrutar um cozinheiro, e aqui são os restos, os destroços do Dreadnought Sabre, que é o barco do Don Prig, que foi cortado em vários pedaços pelo Mihawk. Após eles saírem do Baratie, eles chegam aqui, né? Que a Nami, ela parte com o navio deles e vai em direção à Vila Kokoyashi, ou na verdade, Arlong Park. E aqui eles têm uma divisão, né? Com o Usopi, o Zoro e o Johnny indo pra um lado, e obviamente, né? O Usopi e o Johnny continuam e o Zoro se perde. E o Yosaku Sandiluf indo diretamente pra Arlong Park. Após todos os confrontos, eles terminam na Vila Kokoyashi, que é a vila da Nami, e ela por fim entra definitivamente no bando, como navegadora. E aqui as coisas começam a ficar mais interessantes, vocês já vão entender o que eu quero dizer. Eles saem da Vila Kokoyashi e eles descem, segue a linha, segue a linha, eles chegam em Log Town. Tô vendo aqui, ó, a ilha do Rei dos Piratas, onde ele nasceu e foi executado. Vocês tão vendo aqui que embaixo tem o Calm Belt, né? Mas eu vou falar disso e vocês vão entender agora a geografia do Muro do One Piece. Bom, após eles conhecerem Log Town, é onde eles entram na Montanha Reversa, galera. Olha que interessante isso. Então vocês vão ver aqui que a Jornada do Luffy, ele começou basicamente aqui no leste, né? No leste blue, mas realmente bem no leste do mar mesmo. E ele desceu pra oeste, tá vendo? Desceu, tal, desceu, chegou em Log Town, e aqui eles entram na Montanha Reversa. Então eles continuam indo pra oeste, e aqui eles fazem uma volta, indo diretamente pra leste novamente. Então eles vêm daqui e caem aqui, aonde eles entram e por fim na Green Line. Aqui vocês começam a entender a coisa. Você não pode vir do leste blue ou do sul blue e entrar na Green Line, porque tem o Calm Belt e você não consegue navegar por não ter vento, por não ter correntezas e por ter muitos Reis dos Mares. Poucas pessoas podem cruzar o Calm Belt como a Marinha, como a própria Shishibukai Bo Hancock, com aquele uso daquela serpente dela. Então eles podem, mas são pouquíssimos piratas que tem esses tipos de recursos, né? Então eles têm que fazer toda essa jornada pra entrar aqui na Montanha Reversa e cair na Green Line. Perfeito? Vocês conseguiram sacar isso, né? Entrando aqui é onde eles conhecem Laboon, tá? E aqui ele vem passando, ó. Little Garden, aonde eles conhecem os dois gigantes, né? Da Ilha de Obaf, onde ficamos sabendo pela primeira vez da Ilha de Obaf, o Dory e o Brog. Aqui eles vêm pra Ilha Sakura, que é onde... Na verdade o Reino Dru, né? Onde eles pegam o Chopper, tá? Eles continuam, ó. Aqui chegamos em Alabasta. Perfeito? Tudo na Green Line. Reparem que é tudo na Green Line. Passou Alabasta, temos o Reino de Jaya, aonde eles sobem aos céus pra Skypiea. Aqui é o G8, né? O G8 é um filler muito bom. Vale muito a pena você ver. Acho que é o único filler do anime que eu gosto. Após isso, onde chegamos aqui, ó? Chegamos em Long Ling, Long Rain, onde tem o Dave Backfight, né? Onde tem toda aquela treta deles, muito interessante. Partindo, chegamos em Water 7. Water 7, vocês sabem o que acontece. Onde temos várias tretas aqui pesadas e onde sai o Thousand Sunny, né? Aqui, olha que legal. A Ilha Banaro está próxima. Uma Ilha Banaro onde o Ace e o Barba Negra lutaram, né? Muito interessante. Se vocês verem, a Amazon Lily está no Calm Belt, né? Por isso que é uma ilha extremamente protegida, tá? Aquela aqui, ó. Ruscaina é a ilha onde o Luffy e o Rayleigh treinaram. Muito interessante. Inclusive, parece ser a ilha onde o Roger e o Barba Branca vão se encontrar. Muito legal. Chegamos no Triângulo de Florian. Ó, Thriller Bark, né? Onde você vê aquelas sombras e onde tem o navio do Geku Mora. E aqui, ó. Próximo da onde temos a linha do trem ligando. Vocês podem ver que tem toda a linha do trem aqui. Do Puffington. E aqui temos Enes Lobby e o seu grande mistério. Enes Lobby tem os portões da justiça que ligam diretamente a Impel Down. A grande prisão onde Ace foi mantido. Aí aqui temos Shaboud, que é onde o bando chega e é separado por Kuma pela primeira vez. Perfeito? Eles são separados e o Luffy volta aqui, né? Pra Amazon Lily. Onde tem toda aquela treta. Depois ele vai pra Impel Down tentar resgatar o Ace. E aqui no G1 é onde temos a base da marina. Onde acontece a guerra de Marineford. Tá? Bem próximo de Shaboud. Então, o que que acontece agora, galera? Aqui chegamos, ó. Na Red Line. Você pode ver que temos Mary Juáez. E aqui temos a Ilha dos Homens Peixes. Então, por isso que eles tem que vir pra Mary Juáez. Fazer o revestimento com a bolha. Cruzar tudo isso aqui por baixo. Porque a única passagem é por aqui, ó. É o único lugar que você consegue passar. É por baixo. Passando a Red Line. Vocês vão cair aqui, né? Onde temos... A gente basicamente se inicia aqui em Punk Hazard, né? De Punk Hazard vamos pra Dress Rosa. Temos Zoe que está caminhando desse lado aqui. Aqui já é o Novo Mundo, tá, galera? Vocês vão entender que aqui, ó. Aqui é o North Blue, tá? E aqui é o West Blue, tá? Esse mapa é muito interativo porque ele faz a volta como se fosse um globo mesmo. Então, temos aqui Dress Rosa, Green Beach. Zoe que está caminhando. Kid Island. Eu não sei se aqui é onde o Kid talvez perdeu o braço ou fez a aliança dele, né? Onde aparece formando a aliança. E aqui, que interessante. Temos Holy Cake Island, perfeito? A ilha da Big Mom. Aqui seria mais ou menos a tumba do Ace do Edward Newgate. Mas não temos posição se realmente ela está aqui ou se ela está antes de Holy Cake. Aqui o cara colocou meio pra completar o mapa da Grand Line. Percebam que aqui já não temos mais muitas coisas grafadas, né? Temos o Hara que está aqui, né? Deixa eu aproximar um pouquinho aqui. Está o Hara. E aqui, galera, ó. É basicamente onde deve estar o Anno e Elbath. Que devem ser as últimas ilhas já da Grand Line. Depois temos aqui uma colocação do Reino Antigo. E aqui é onde temos a última ilha da Grand Line, né? Raftel. Pode ser que o Reino Antigo também seja Raftel. E olha que interessante. Aonde voltamos? Pra Montanha Reversa. Perfeito? Então percebam que a galera que está no Nord Blue, já no Novo Mundo. E no West Blue, no Novo Mundo. Não consegue entrar na Grand Line. Eles têm que navegar e entrar na Montanha Reversa, ó. E começar toda a jornada de novo aqui no Crocs. Entendeu? Então mesmo que você está aqui, ó. Você está aqui nesse ponto aqui, ó. Do lado, né? Da onde estaria a última ilha da Grand Line. Você é obrigado a entrar na Montanha Reversa e fazer toda a jornada até você cair aqui. Então basicamente é por isso que eles cruzaram duas vezes a linha vermelha, tá? Eles vieram, vou voltar aqui, ó. Eles vieram do leste, desceram ao oeste, entraram na Montanha Reversa e por fim seguiram toda a rota, a linha, até chegar aqui atrás. E por isso você não consegue simplesmente voltar por conta das correntezas ascendentes que existem na Montanha Reversa. Tá bom, galera? Então é isso. Eu vou deixar esse mapa aqui pra vocês brincarem, conhecer um pouquinho da geografia de One Piece. É um mapa muito legal, bem interativo. Ele é todo, tá vendo, ó. Ele faz o círculo do mundo, ó. É perfeito esse mapa aqui pra você entender a geografia e ver toda a jornada do Chapéu de Palha. Tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, entendido um pouquinho mais aí. Se engrandeceu o seu conhecimento, deixa um like pra ajudar aqui no canal. Galera, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Fui. Tchau, tchau.